Quem mora em áreas próximas às barreiras está hoje em desespero. Essa é a palavra mesmo. Avenida Perimetral, em Olinda. Na avenida, uma aposentada passou a madrugada em Claro, porque a casa dela sofreu infiltrações. Ela agora tem medo de perder tudo, ou pior ainda, de que não consiga se salvar em um possível deslizamento. Veja aí. As lágrimas são de uma aposentada que está pagando as parcelas da casa onde mora com muito sacrifício. E passou a madrugada vendo a residência infiltrada e com medo da barreira destruir tudo. Gastei aqui dois mil reais as paredes. Decolou, suturão, tudinho. E a parede estava boa. Tem que mexer com esse jeito. Ficava lá em cima, aí está descendo água pela barreira, porridicando a minha parede e a minha está aqui dentro da cozinha. Ah, com peca, cheia d'água. E não era assim. Fica aí, vou ficar onde? Essa cara então, estou pagando ela. Para 500 reais por mês, sacando. Veio que eu peguei 9 mil. Fica aí. Vou ficar onde? Vou perder tudinho, né? Ficou, paguei material, tijol, cimento, areto, tem lugar de coisa. A barreira vizinha, a casa de Dona Eliane, está passando por um serviço para colocar lonas. Mas enquanto o trabalho está sendo feito, os moradores têm medo que o pior aconteça. O barro cedeu e parou na pista da Avenida Senador Nilo Coelho, conhecida como Perimetral, em Ouro Preto, Olinda. Seu Ivanildo disse que ainda está por aqui, porque não tem para onde ir. Tentando que eu moro aqui, mas é sempre, sempre, acontece essas coisas. Quando chove mesmo, a barreira cai. Era assim, era a barreira caindo, aqui mesmo, até uma casa que já caiu no resto. Já caindo ali embaixo. Veio que o barro desceu um pouquinho, né? Ah, desce, desce muito, desce muito, desce mesmo, desce com força. Tem uma senhora ali que está perreada, vai também cair a barreira. Foi quando deu uma chovada aí, ela caiu uma barreira lá. Aí ela fez assim, digo, ó, vai cair minha casa todinha, eu vou fazer o quê? Dizem que ia até se mudar para o outro lado, mas não tem para onde ir, fazer o quê? O senhor fica com medo de quando chove assim, cair a barreira? Rapaz, logo na barreira, quem é que não fica nenhum? Dorme não. Os olhos abertos, todos fechados. É, qualquer coisa você tem que se mandar. A gente não mora porque a gente quer. Mas mora porque a gente quer. Se a gente pudesse, todo mundo estava num lugar plano, num lugar bom para morar, mas fazer o quê, né? Tem que aguentar assim mesmo, tem que ir pelo destino mesmo. Enquanto a chuva continua, os idosos ficam na porta de casa, esperando por um tempo melhor, onde o medo de uma tragédia possa deixar de ser uma realidade para quem vive aqui.